Vlodymyr Zelensky não acredita que a Rússia vá usar armas nucleares e diz que a ofensiva continua. A reação do presidente ucraniano é uma de várias da comunidade internacional ao discurso de Vladimir Putin, que está também a ter efeitos no próprio país, com vários manifestantes já detidos em protestos anti-guerra. Uns querem fugir, outros começam a protestar. Na Rússia, nem todos parecem estar ao lado do presidente na invasão à Ucrânia. Horas depois do discurso, começaram a ser convocadas pela oposição russa várias manifestações em Moscovo e São Petersburgo, com Alexei Navalny a pedir ao povo que saia à rua. Em Ekaterimburgo, um grupo de pessoas concentrou-se numa praça da cidade e alguns acabaram detidos. O movimento anti-Putin quer mobilizar a população, alegando que milhares de pais, irmãos e maridos vão ser levados para o conflito. Na internet, uma petição contra a mobilização militar parcial ou geral vai ganhando cada vez mais força. Do lado da Ucrânia, a reação do presidente não tardou. Numa entrevista ao canal alemão Bild TV, Vladimir Zelensky mostrou-se sem medo e disse não acreditar que a Rússia vá usar armas nucleares durante o conflito. Não acho que essas armas serão usadas. Não acho que o mundo deixará isso acontecer. O líder ucraniano alerta que o risco de ceder às ameaças de Putin é acabar com outros países tomados pela Rússia. Para Zelensky, a mobilização parcial decretada por Putin deve-se à baixa moral das tropas russas. Brutal, indesejada e desnecessária. É assim que Joe Biden descreve a guerra na Ucrânia, a escolha de um único homem, Vladimir Putin. Para o líder norte-americano, a Rússia desrespeitou de forma desavergonhada a Carta das Nações Unidas. Putin violou sem qualquer tipo de vergonha os termos da Carta das Nações Unidas com a brutal e desnecessária guerra na Ucrânia. As ameaças contra a Europa mostram esse desrespeito pelas responsabilidades enquanto signatário do Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares. O presidente dos Estados Unidos, que discursava na Assembleia Geral das Nações Unidas, garantiu ainda que uma guerra nuclear não pode ser vencida e nunca deve ser travada. À mesma hora, o presidente russo voltava a falar num encontro com empresários numa tentativa de desviar atenções ao líder norte-americano. Já a União Europeia viu este discurso como um sinal claro também de desinteresse de Putin no fim do conflito. Esta é mais uma prova de que Putin não está interessado na paz. Ele está interessado em escalar esta guerra de agressão. Isto é também um sinal de desespero perante a forma como a agressão contra a Ucrânia está a ocorrer. Entre os vários países europeus que se manifestaram, destaque para o Reino Unido, que tem dado grande ajuda militar aos ucranianos. Ben Wallace, ministro da Defesa Britânico, considerou que Putin quebrou a promessa de não mobilizar, o que significa um assumir do falhanço da invasão. Por sua vez, a China veio pedir que se chegue a um cessar-fogo através de diálogo e negociações. Também a NATO reagiu através do secretário-geral. Jan Stoltenberg fala num sinal de fraqueza da Rússia, mas mostra-se mais receoso quanto a uma possível escalada do conflito. É uma retórica perigosa e imprudente, mas que não é nova. Ele já fez isto outras vezes. Ele sabe muito bem que vamos evitar a todo custo uma guerra nuclear, mas que ele nunca a poderia ganhar e que as consequências para a Rússia seriam incalculáveis. Por cá, Marcelo Rebelo de Sousa desvalorizou o tom de Vladimir Putin na ameaça nuclear. O chefe de Estado português lembra que já não é a primeira vez que o líder da Rússia age desta forma e, como tal, as declarações devem ser encaradas com serenidade.